NINHO C10 E a outra responde, eu vou NINHO C10 Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece e o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando amor da vida pela é voada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder E ver quem não me acha Meu parceiro Rony Cagas, galera do GRL Postinho, Jorginho, Bahia, tamo junto No Boteco do Love A sofrência é por minha conta Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece e o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando amor da vida pela é voada Cuidado com essas suas amizade errada Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me querer E ver quem não me acha Em nome de Mega Promoções No Boteco do Love A sofrência é por minha conta E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais não mentem Que a gente não tem amor 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 Ninho CDs Em nome de Mega Promoções No Boteco do Love 1.0 Meu parceiro Artie M Divulgações Edu Estúdio Tamo junto E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Os sinais não mentem Quem cala consente Que a gente não tem amor 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 No Boteco do Love 1.0 Chama 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 Em nome de Mega Promoções No Boteco do Love No Boteco do Love 1.0 Anota a placa aí Em nome de Mega Promoções É a Serença do Love Meu parceiro Clayton Music Se pelo menos o meu coração cobra as cachê Por hora de usar tudo Ele já tava milionário E eu não tava sofrendo assim Vendigando por amor Mas eu tô aqui Sentindo na testa Levando pra cama amor que não presta Meu coração é quenga Meu coração é quenga Que todo mundo foge Todo mundo entra Que todo mundo foge Todo mundo entra Meu coração é quenga Meu coração é quenga Que todo mundo foge Todo mundo entra Que todo mundo foge Todo mundo entra Meu coração é quenga Meu coração é queira, que todo mundo faz, todo mundo entra Que todo mundo faz, todo mundo entra No Boteco do Love, a sofrência é por minha conta Chama, meu parceiro Bocão, GFM, Ed Baiano, Macaco Adesivos, tamo junto Se pelo menos o meu coração cobra as cachê por hora Um dia usado, ele já tava milionário E eu não tava sofrendo assim, me digando por amor Mas eu tô aqui, sentindo na testa Levando pra cama, amor que não presta Meu coração é quenga Meu coração é quenga Que todo mundo faz, todo mundo entra Que todo mundo faz, todo mundo entra Meu coração é quenga Meu coração é quenga Que todo mundo faz, todo mundo entra Que todo mundo foge, todo mundo entra Meu coração é quenga Meu coração é quenga Que todo mundo foge, todo mundo entra Que todo mundo foge, todo mundo entra Meu parceiro Natan Cedês Em nome de Megapromoções No Boteco do Love 1.0 Anota a placa aí No Boteco do Love 1.0 Meu parceiro Iludido Cargas Mergulha, Oducha, Tubarão, GFM Tamo junto Eu já calculei o tanto que eu perdi Nois que até emagrecer De saudade de você Urba minha por não te entender Você mandava mensagem até me ligava Perguntando a hora e o dia que eu cheguei em casa Por isso nem te valorizava Aí agora que eu tô levando a cara Pagando preço pela minha boada Volta pra mim, vida Volta pra mim, vida O que eu saio do bar e larga essa bebida Eu te dou atenção, juro por minha vida Volta pra mim, vida Volta pra mim, vida O que eu saio do bar e larga essa bebida Eu te dou atenção, juro por minha vida Chama no Boteco do Love A sofrência é por minha conta Meu parceiro boneco, atualizações Realzinho CDs, cordão do pendrive Galera de São Paulo, tamo junto Você mandava mensagem até me ligava Perguntando a hora e o dia que eu cheguei em casa Por isso nem te valorizava Aí agora que eu tô levando a cara Pagando preço pela minha boada Volta pra mim, vida Volta pra mim, vida O que eu saio do bar e larga essa bebida Eu te dou atenção, juro por minha vida Volta pra mim, vida Volta pra mim, vida O que eu saio do bar e larga essa bebida Eu te dou atenção, juro por minha vida Meu parceiro e o CD, tamo junto Volta pra mim, vida Volta pra mim, vida No Boteco do Love A sofrência é por minha conta Anota a placa aí Em nome de Mega Promoções A loja do sucesso Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar assim Antes de ter feito Quem chama de erro Eu chamo de escolha Tu quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta E já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa No Boteco do Love 1.0 Ninho C10 Pensar assim Antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Tu quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa No Boteco do Love 1.0 E no Bidmega Promoções A loja A loja A loja E no Boteco do Love 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 E no Boteco do Love